Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar sobre como eu marco os meus livros. E quando eu digo marcação, eu não digo só de flag não, tá? Eu digo de anotação também. É um tipo de vídeo que eu já tinha feito aqui pro canal antes, há um tempo atrás. Acho que tem, acho que se bobear uns dois vídeos sobre isso. Mas como eu atualizei muito desde essa época, eu acho interessante trazer aqui pra vocês, porque é algo que bastante gente me pergunta. Então, só deixando claro que eu até trouxe exemplos de como eu fazia e como eu tô fazendo agora nos últimos tempos. E eu acho que, sei lá, agrega, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui de Outlander. É o primeiro livro que eu li lá em 2020, 2021? Por aí, acho que foi em 2021 que eu li ele. E nessa época eu não fazia color coding, eu não fazia absolutamente nada. E eu marquei tudo em azul. E aí você me pergunta, cara, o que é romance? O que é Jamie? O que é Claire? O que é história? O que é... Eu não sei. E eu acho que eu justamente comecei a fazer color coding pra me ajudar quando eu fosse ler, principalmente em fantasia, quando eu fosse ler sequências e eu tava com preguiça de fazer uma releitura do livro anterior. Eu criei o color coding pra mim justamente por causa disso. Eu me adaptei a isso. Então, quando não era uma cor só, eram várias cores combinando com a capa, mas nenhuma delas tinha um propósito, vamos dizer assim. Então, o que eu passei a fazer? O color coding no universo da fantasia, no gênero da fantasia, eu uso pra questões muito específicas, tá? Vamos começar por aí. Eu trouxe de exemplo, então, Prazeres Violentos, da Chloe Gong, que é um livro que eu li há um tempo já e que eu... Assim, eu amo essa história. E ele tem sequência, então eu precisava fazer um color coding que me lembrasse quando eu fosse pegar a sequência. Quando eu não pego um livro atrás do outro da mesma série, a minha tendência é esquecer um pouco a história. Então, quando tem aí um espaço maior entre as leituras e eu tô com preguiça de reler o livro anterior, eu recorro aos meus post-its. Então, só pra exemplificar pra vocês, pra Prazeres Violentos, eu trouxe muita cor de post-it com muito propósito diferente. Então, o que eu passei a fazer? E, sinceramente, eu continuo sendo uma pessoa muito visual. Eu sou de humanas, eu trabalho com design, então eu preciso ser uma pessoa visual. Então, pra mim, sim, os post-its vão combinar com a capa e é isso aí, entendeu? Então, por exemplo, pra Prazeres Violentos, eu trouxe aqui pra vocês pra exemplificar. Eu acho que nada melhor do que eu explicar como eu faço dando exemplos. Então, por exemplo, eu escolhi um vinho pra dúvidas e teorias, eu escolhi um vermelho pra romance, eu escolhi um amarelinho pra história, verde escuro pra gangue do Roma, verde normal pro Roma, um vinho mais escuro, um rosa mais escuro, na verdade, pra gangue da Juliette, e um rosa para a Juliette propriamente dita. Então, todos os post-its, eles têm um propósito dentro da história. Então, quando é sobre o desenvolvimento da Juliette, por exemplo, eu vou marcar com alguma coisa rosa. Ou algo que aconteceu com ela, eu vou marcar com o post-it dela. Mesma coisa com o Roma. Cenas românticas, post-it vermelho. Ah, fiquei com dúvida a respeito disso aqui, mas acho que vai ser respondido no próximo livro. Marco com o post-it da teoria. Então, acaba tendo um propósito ali, entendeu? Então, quando eu tô entrando numa fantasia que eu não sei absolutamente nada do universo, eu sempre... Ou eu pergunto pra alguém que já leu e que não vai me contar spoiler, ou eu faço da seguinte forma. Eu pego uma forma mais genérica e aí vou acrescentando conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu sei que esse livro... Eu comecei a ler livro X e eu percebi que ele é em primeira pessoa e que ele intercala ponto de vista. Então, sempre que tiver um ponto de vista novo e que agregar alguma coisa para o personagem que tá narrando aquele ponto de vista, eu escolho uma cor pra ele. Ah, o livro é em terceira pessoa, mas tem três pontos de vista. Mesma coisa, entendeu? Então, eu sempre separo um para os personagens principais. Quando tem romance na fantasia, eu boto um pro par romântico da personagem principal. Eu coloco um pra desenvolvimento de universo, que é tudo que vai explicar sobre o universo, porque isso eu sinto falta. Principalmente quando eu pego Outlander, quando eu pego livros que eu não fazia esse color coding, eu sinto muita falta nessa hora. Então, eu separo um pra desenvolvimento do universo, um pra explicação, coisas assim, um pra romance, quando tem. E é basicamente isso. Então, esse é o mais genérico que eu faço. Ah, tem uma... Sei lá, o livro fala sobre dragões. Vamos supor sobre... Quarta asa, vai. Então, pra quarta asa, eu utilizei um post-it para os dragões. sobre explicação sobre eles, ou pra um dragão específico, ou não, entendeu? Então, depende muito do livro de fantasia. E eu não me limito só aos color codings que eu criei no início da leitura, porque eu não conhecia o livro. Então, durante, se eu sinto falta, ah, não, pera, eu vou precisar de uma marcação pra fulano de tal. Ah, mas eu vou precisar de uma marcação pra essa fantasia específica que só acontece com fulano. Tá na mão, entendeu? Então, eu posso acrescentar durante a minha leitura. Com romances, é um pouco mais diferente e eu acho, particularmente, infinitamente mais fácil. Vamos começar por aí. Eu acho que o romance, ele tem coisas... Ele é muito mais palatável do que a fantasia nesse sentido de post-it. Então, por exemplo, Amor e Outras Coisas, que é um livro que eu tô começando a ler. Eu sempre faço essa forma mais genérica também. Então, quando eu tô começando um livro que eu não faço ideia do que vai ter, eu separo personagem principal, par romântico, romance, quote, e se tem alguma outra coisa, um terceiro personagem ou algo assim, também coloco, entendeu? Então, normalmente, pra romances, eu nunca saio dessa regrinha aqui que eu acabei de falar. Eu sempre faço isso porque é o que sempre encaixa. Então, por exemplo, a personagem principal, nesse livro aqui, no caso, é a Macy. Tudo que falar sobre ela, seja questão física, seja alguma questão que ela tem, seja alguma questão sobre a família dela, etc., post-it da Macy. Ah, sobre o Elliot, que eu sei que é o par romântico da história. Ah, desenvolvimento dele, quem é ele, qual que é a aparência dele, o que que ele faz da vida, tudo que tiver de características, de pontos-chave sobre o personagem, eu vou marcar no post-it dele. Aí tem uma cena de romance, tem um hot, tem alguma cena mais significativa ali do casal, uma declaração, que seja coisa romântica, eu coloco no post-it do romance. Ah, e tem uma quote que, nossa, só come a cara. Isso sempre acontece com os livros da Emily Henry, por exemplo, quando eu tô lendo. Sempre, sempre, sempre tem quote que me esmurra e que eu faço anotação ali do lado, então, mesma coisa. Quote, post-it de quote, mesma coisa. Então, é basicamente isso. Essas são as formas como eu faço color coding, eu sempre tento me informar com alguma pessoa que já leu antes, quando eu realmente tô entrando na história no escuro. Um caso que aconteceu isso foi foi Love and War, que eu tô pra começar ele, que é um romance meio histórico, e aí tem deuses no meio, então, eu recorri a Bela, que já tinha lido esse livro há muito tempo. Na época, nem ela fazia color coding, e aí, ela me passou algumas informações ali sobre o que eu acharia interessante marcar, e a partir do que ela me falou, eu marquei, e conforme a minha leitura, se eu perceber que faltou alguma coisa, eu acrescento ali. Agora, dentro do tópico de marcar livro físico, no sentido de rabiscar livro, é um tópico muito sensível, porque existe aí o time que é favor e o time que é contra. Por muito tempo, eu fui do time que era contra rabiscar no livro, que era contra escrever, contra até marcar post-it, se vocês verem as minhas primeiras edições de Jogos Vorazes, inclusive, não tinha nem, tinha, sei lá, cinco post-its no máximo, aí você, eu vou até pegar pra mostrar. Peguei aqui o meu exemplar de Jogos Vorazes pra vocês terem uma ideia da dimensão da coisa. Eu li esse livro a primeira vez em 2012, tá? Já faz aí 12 anos que eu li Jogos Vorazes, e foi isso aqui que eu marquei em cima, esses trocinhos aqui em cima, aqui ó, tá vendo? E aí ano passado, eu reli nessa mesma edição, e isso aqui foi o que eu marquei. Então, tipo assim, eu mudei muito desde 2012, então, eu não tinha essa necessidade de marcar livros, e agora eu acho ok, eu acho que virou uma questão muito pessoal de cada um, eu particularmente não tenho problema em marcar, e se vierem falar, ah, é na Caru, mas pra vender mais pra frente vai ser mais difícil, tá? Eu dou, sei lá, entendeu? Eu vendo a preço mais barato, sei lá, não sei, entendeu? Então, eu acho que pra mim é uma coisa que hoje em dia eu sou muito adepta a marcar livros, tá? Inclusive, que bom que eu peguei Jogos Vorazes, se não me engano, tem algumas anotações aqui que eu posso mostrar pra vocês. Então, o que eu posso fazer? O que eu normalmente faço dentro dos livros que eu tô lendo? Ou eu grifo a página, assim, seja com caneta, seja com marca-texto, o que vier, o que tiver na minha frente, na real? Ou eu faço marcações escritas? E, gente, quando eu digo isso, eu não digo no sentido de fazer pensamentos muito teóricos e teorizar e fazer um textão sobre o livro. Eu queria pegar um de romance pra vocês terem alguma ideia, mas eu não lembro o último de romance que eu anotei coisas desse tipo. Mas, eu vou achar aqui o Jogos Vorazes alguma anotação pra mostrar pra vocês. Então, por exemplo, aqui no final do livro, o Pita fala algumas coisas, né? E a anotação que eu fiz, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu escrevi literalmente. Ele é o maior, porque ele é o maior. Mas, enfim, vocês entendem? Não são anotações elaboradas. Ah, na Karu, eu não sei o que eu anoto, o que eu anoto. Normalmente, eu anoto a minha reação no momento. Por exemplo, na página seguinte, tinha uma informação que eu não lembrava sobre a história e eu literalmente escrevi. Eu não lembrava disso. SOS. na página seguinte, o Pita fala a seguinte frase pra Katniss, eu lembro de tudo a seu respeito. E eu falei, eu não tenho saúde, entendeu? Então, não são anotações elaboradas, realmente são só reações que eu tive no momento. E quando é fantasia, principalmente, eu faço anotações do que eu acho que pode ser a coisa. Eu vou tentar achar aqui de Prazeres Violentes pra mostrar pra vocês. Aqui em Prazeres Violentes, por exemplo, tem uma anotação minha que eu escrevi literalmente, janta todo mundo. Eu escrevi em lápis, porque, sei lá, eu nunca tenho uma preferência de caneta, lápis, pra mim, assim, irrelevante. Eu vou tentar achar aqui em Prazeres Violentes alguma anotação sobre a história, que aí eu acho interessante compartilhar com vocês. Não necessariamente com spoiler nem nada disso, mas anotações que sejam sobre a história e não só eu surtando. aqui desse lado aqui de The Violent Delights, eu fiz um comentário sobre o que estava acontecendo, sobre alguma questão que tinha acontecido ali no passado da Juliette e do Roma. Então, eu fiz uma teoria no final das contas, falei, ah, aposto que foi tal coisa, não vou dizer porque pode ser spoiler, né? Mas, então, realmente, gente, não são reflexões filosóficas assim que eu anoto nos livros, não. Ó, outro exemplo foi, eu tava no segundo capítulo ainda de Prazeres Violentos e eu anotei algumas coisas sobre a história já. Falei, ó, as famílias são gangsters e são rivais, a Juliette passou quatro anos em Nova York, o Roma fez alguma coisa contra a Juliette e algo tá atacando as pessoas e elas estão fazendo um negócio, que eu não vou dizer também. Mas, enfim, vocês entendem? Nunca é nada muito específico e muito, nossa, reflexão e etc. Não, são realmente sensações e ideias e pensamentos que eu tenho durante a minha leitura, seja um surto, seja um SOS gostoso, seja um, nossa, será que é fulano outra mochisco, entendeu? Não tem muito segredo, então eu espero que nesse vídeo inteiro eu tenha sido um pouco clara a respeito de como funciona a minha forma de fazer color coding, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta como que você marca, se você marca seus livros, o que que você faz, se você usa color coding, se você não usa, se você usa post-it pra anotar dentro do livro, se você coloca num papel e enfia no meio do livro, como que vocês fazem, tá bom? Então é isso, gente, meu beijo em vocês, fiquem com Deus e até a próxima!